Chegou a coleção Primavera Indústria Lebaron e eu te falo que aqui você tem a oportunidade de ter um móvel exclusivo na sua casa. Por quê? Loja da fábrica. Tudo que eles têm por aqui é confecção e fabricação própria. Eu te digo que esse é o momento de você ter um móvel diferente na sua casa, ou seja, tudo com excelente bom gosto, porque eles têm uma equipe completa aqui de designers que realmente vão desenvolver um projeto personalizado de acordo com o seu gosto, com a sua necessidade. Eu te digo que qualquer móvel desse, por exemplo, desde uma sala de jantar, um home theater, uma sala de estar, eles podem fazer e confeccionar esse móvel sob medida no tamanho da sua necessidade. Isso é bacana, com toda a cordialidade e toda também a experiência de mercado e a tradição que fala aqui da Lebaron. Bom, a gente está aqui, exatamente no bairro Mercês, é um showroom muito grande, que realmente vale a pena você, cliente Shop Tour, conferir de perto e conhecer pessoalmente todas essas maravilhas que eles têm à sua disposição para a sua nova casa, para o seu novo apartamento. Avenida Manuel Ribas, 1970, o telefone daqui é o 335-9653, e se eu fosse fazer, não perdi essa não, hein? Indústria Lebaron.